Você já se sentiu tentado de desviar do caminho certo? No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, vemos Jesus sendo tentado pelo diabo. Mas como ele lidou com essas tentações? Será que podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas? Se você deseja vencer as tentações que surgem em sua vida e seguir o caminho que Deus tem para você, para você, assista agora esse vídeo e descubra as estratégias que Jesus usou para superar a tentação. Não perca tempo e venha conosco nessa jornada de crescimento espiritual. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal. Começamos com o versículo número 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aqui vemos que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para enfrentar a tentação. Isso nos ensina que, às vezes, Deus nos coloca em situações difíceis, para nos fortalecer e nos preparar para as batalhas que virão. A tentação começa quando o diabo se aproxima de Jesus e o desafia a transformar pedras em pão. Mas Jesus responde citando a Escritura. Está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa resposta nos ensina que precisamos da palavra de Deus para nos sustentar e nos fortalecer espiritualmente. A segunda tentação ocorre quando o diabo leva Jesus ao topo do templo e o desafia a se jogar, afirmando que os anjos o salvarão. Mas Jesus responde novamente com as Escrituras. Também está escrito, Não só ponha à prova o Senhor, seu Deus. Essa resposta nos ensina que não devemos tentar Deus ou colocar Ele à prova, mas confiar na sua vontade e proteção. Por fim, o diabo leva Jesus a uma montanha alta e lhe oferece todos os reinos do mundo em troca de Jesus o adorar. Mas Jesus responde, Vá embora, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Essa resposta nos ensina que devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e não nos deixarmos serduzir pelas coisas deste mundo. E com isso, a tentação termina, e os anjos vêm para cuidar de Jesus. Essa passagem nos ensina que mesmo quando enfrentamos as tentações mais difíceis, Deus sempre estará para nos proteger e cuidar de nós. Irmãos e irmãs, essa passagem de Mateus capítulo 4 é um lembrete poderoso de que mesmo quando enfrentamos as tentações mais difíceis, Deus está conosco e nos fortalece com a sua palavra. Se enfrentamos tentações em nossas próprias vidas, devemos confiar em Deus e nos apoiar na sua palavra, assim como Jesus fez durante sua tentação no deserto. Que Deus nos ajude a resistir às tentações e permanecer fiéis a Ele. Espero que este vídeo tenha sido útil para você e tenha acrescentado em sua jornada cristã. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como esse e para receber notificação sobre novos vídeos. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos.